Deputada Benedita da Silva, um minuto. Senhor Presidente, eu gostaria de poder pedir a publicação na íntegra deste pronunciamento que faço, numa saudação aos congressistas, porque no dia 12, 13 e 14 de dezembro foi o 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. E eu tenho dito que o Partido dos Trabalhadores é um partido que é respeitado por muitos e odiado por poucos. Mas o fato é que ninguém fica indiferente em relação às suas ações e o seu pensamento. E o nosso Congresso foi um Congresso que tivemos, então, uma disposição enorme, não só dos petistas, mas como os meios de comunicação e a preocupação que nós tivemos de diagnosticar nossas deficiências para, então, fortalecer a nossa caminhada rumo ao futuro e a reeleição de Dilma Rousseff para presidente. Obrigado. 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 Obrigado.